Foi, foi, marieiro, foi os peixinhos do mar Quem ensinou a nadar, quem ensinou a nadar Foi, foi, marieiro, foi os peixinhos do mar Quem ensinou a nadar, quem ensinou a nadar Foi, foi, marieiro, foi os peixinhos do mar Quem ensinou a nadar, quem ensinou a nadar Foi, foi, marieiro, foi os peixinhos do mar Foi, foi, marieiro, foi os peixinhos do mar Quem ensinou a nadar, quem ensinou a nadar Foi, foi, marieiro, foi os peixinhos do mar Foi, foi, marieiro, foi os peixinhos do mar Quem ensinou a nadar, quem ensinou a nadar Foi, foi, marieiro, foi os peixinhos do mar Foi, foi, marieiro, foi os peixinhos do mar Foi, marieiro, 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 foi, marieiro Olá, boa noite. Obrigado, Bíblia. Meu nome é Rícolas, eu vou falar como foram feitas as caixinhas. Feita de papelão, biscuit, papelão, tinta, cola quente, palitos, lápis e papel. Boa noite, meu nome é Luiz Otávio e eu vou falar quais temas que são essas caixas. Bom, essas caixas são de esportes até animação de televisão e vocês podem se surpreender com o que tem dentro delas. Oi, meu nome é Guilherme e como o Otávio falou, tem várias caixas de vários temas, onde vocês podem ir em cada uma para ver os temas, se divertir. Bom dia, Maria. Eu sou a Rícolas e eu sou o Otávio, eu sou a Rícolas e a Rícolas. A Rícolas e a Rícolas. Aqui, olha. Ela quer ir falar? Eu acho que a Rícolas. Aqui, olha. A Rícolas. Aqui, olha. A Rícolas aqui, olha. Aqui, olha. A Rícolas. Aqui. Essa é a Rihanna, gente Olá, boa noite Meu nome é Miguel Minha caixa é... Basquete Oi, meu nome é Clariana Eu faço parte da Menina e o Fantasma com Em Oi, meu nome é Emelie Eu faço parte da Caixa Menina e o Fantasma Oi, meu nome é Guilherme E eu faço parte do Monstro do Rocio Oi, meu nome é Nicholas E eu também faço parte do Monstro do Rocio Boa noite, meu nome é Arthur E eu faço parte do Grupo Basquete Oi, boa noite, meu nome é Camille E quem fez a Caixa junto comigo foi Tawani E o nome da nossa Caixinha é A Grande Serenha Negra da Cava de Diamante Olá, boa noite a todos Meu nome é Luísa e faço parte do Hospital Mal Assombrado Olá, boa noite Olá, boa noite, meu nome é Melísa e eu também faço parte do Hospital Mal Assombrado Oi, boa noite, meu nome é Lohani e o nome da minha Caixinha é o Show dos Cabeludos E quem participa comigo é a Júlia Oi, boa noite, eu sou a Júlia e eu participo da Caixa dos Show dos Cabeludos Olá, boa noite, meu nome é Julinho Olá, boa noite, meu nome é Anto e eu faço parte da Caixa da Procissão dos Mortos Juntos com Bernardo e Miguel Oi, meu nome é Bernardo e eu faço parte da Caixa da Procissão dos Mortos Juntos com Miguel Boa noite, meu nome é Alice Nossa Caixa foi feita pelo A Caixa foi feita pelo Tinta O nome da Caixa O nome da Caixa Aniversário Eu fiz com a Alice Olá, eu faço a parte da loja de roupas junto com a Tereza Boa noite, meu nome é Kimberly, eu faço parte junto com a Caixa de Camille e Tawani Cadê a minha filha? Deixa eu ver o palávio, depois se finaliza Cadê o microfone? Não sei mais onde está Agora é Vou dar para o Miguel Miguel Meu nome é Felipe e eu faço parte da Caixa de Fotografia junto com o Mike Oi, meu nome é Miguel e o nome do Teatro Lambi-Lambi é... Ponto assim Eu queria agradecer a professora Agatha em ter dado muitas ideias, luzes, pesca-pesca aqui e até mesmo paciência Eu queria muito agradecer a professora Agatha Muito obrigada, professora Agatha Muito obrigada, professoraığı Obrigada, professora Agatha Obrigada, professora Agatha Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.